A tentativa de fuga aconteceu no centro de detenção provisória, o Cadeião de Pedrinhas. Ao todo, 147 presos iriam fugir do presídio. O túnel foi cavado na cela 8 do Bloco Delta. Na tentativa de fuga, o preso identificado como Ismael Monteiro, mais conhecido como Mael, de 21 anos, acabou morrendo eletrocutado. Ele cumpria a pena pelo crime de assalto na CCPJ do Anil e no dia 19 de agosto foi transferido aqui para o centro de detenção provisória. A morte foi confirmada de imediato, porque foi um choque elétrico. Adivindo de que? Quando ele puxa o fio e bota a lâmpada para iluminar no túnel, não percebendo que existia uma quantidade de água imensa ali dentro, em razão do muro de arrimo, automaticamente deu curto-circuito e aí, infelizmente, foi a óbito. A fuga só não foi possível graças à construção de um muro de contenção subterrâneo. A proteção de quase 4 metros de profundidade já cerca cerca de 92% do CDP. As obras continuam. Outra medida adotada é o bloqueio do uso de celular dentro do centro de detenção provisória. As medidas também estão sendo adotadas nos outros presídios que formam o complexo de Pedrinhas. O CDP já está 100%. Estamos fazendo algumas regulagens com relação à questão da reconfiguração, a casa de detenção, mas até o dia 20, mês que vem, todas as unidades da capital estarão bloqueadas em definitiva na região metropolitana.